O Senhor esteja convosco. 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 Estavam destruindo o Império Romano. Então, perseguições externas. Imagine, nesse período, os cristãos sofriam com a perseguição dos bárbaros, mas encabeçada por Átila. O chamado o flagelo de Átila era tão ruim e os seus eram tão cruéis que os cristãos tinham preces pedindo a Deus que o livrasse de Átila. Isto é, não foi. Tão ruim era o homem, tão temível era ele. Pois bem, o Império Romano se esfacelando, se destruindo. Os cristãos sofrendo com isso, com a perseguição externa. Porque, lembremos, estamos aqui no século V. Então, os cristãos, o cristianismo já era a religião do Estado. Já era a religião reconhecida. Mas, ao mesmo tempo, perseguições internas. Problemas internos com as heresias. Nós tivemos, no século IV, no início do século IV. Nós tivemos as heresias que queriam contradizer a divindade de Jesus. Então, o conselho de Nicea proclama que Jesus Cristo é Deus. Depois, a consequência disso, a tentativa de negar a divindade do Espírito Santo. O concílio de Constantinopla confirma a divindade do Espírito Santo. Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Vem o concílio de Éfeso. Aqui, já estamos no início do século V. 431. Que queria negar a única pessoa de Cristo. Propagada por Nestório. Em palavras simples. Nestório dizia que em Cristo existiam duas pessoas. A pessoa humana, gerada pela Virgem Maria e a pessoa divina, a pessoa eterna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vem, então, o concílio de Éfeso e confirma que em Cristo existe uma pessoa apenas. Em duas naturezas distintas. Mas, uma única pessoa. Porque se não, se fosse verdade aquilo que Nestório estava dizendo. Que a humanidade não entrou em comunhão verdadeira com a divindade. Já que existiam duas pessoas justapostas. Não existiria salvação para nós. Já que a natureza humana nunca entraria em comunhão com Deus. Estaria, no máximo, muito próxima. Vem, então, o concílio de Éfeso e afirma, confirma que em Jesus Cristo existe uma única pessoa. Mas, em duas naturezas verdadeiramente completas. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E a Virgem Maria é a mãe de Deus. Porque ela é a mãe do Cristo inteiro. Ela é a Theotokos. Pois bem. Aqui, 431. Lembra que São Leomagno é feito o Papa em 440. Mas, nesse período, começa, então, também, a surgir uma outra heresia. Propagada por um monge chamado Eutikis. Que dizia, tá bom. Ok. Então, em Jesus Cristo existe uma única pessoa. A pessoa divina. Só que essas duas naturezas. A natureza divina e humana. Elas estão misturadas. Elas estão, como é que, o termo, confundidas. Elas estão tão juntas, tão juntas, que elas se misturaram. E a natureza humana se perdeu na natureza divina. Imagine, isso também teria implicâncias na nossa salvação. Porque, se a natureza humana, assumida por Cristo, foi assumida, foi misturada e confundida com a natureza divina. No céu, nós nos perderíamos. Nós não seríamos nós. Seria, mais ou menos, como a ideia budista de salvação. Uma gota d'água no oceano. O que é uma gota d'água no oceano? Ela se perde no oceano. E isso não é doutrina católica. Doutrina católica é o quê? Que nós seremos, nós mesmos, glorificados, divinizados, cristificados. Mas, nós nos reconheceremos e nos distinguiremos uns dos outros. De modo que, a Virgem Maria, no céu, é uma pessoa. Santa Teresinha, embora ainda não tenha ressuscitado, ela já é um eu. Alguém com quem nós podemos nos relacionar. Ela não se perdeu em Deus. Imagine que alegria, quando com a graça de Deus, no céu, nós chegarmos e precisamos cooperar com a graça de Deus. Para que, no céu, cheguemos, nós iremos nos encontrar e nos reconhecer. Iremos nos amar perfeitamente. Enquanto aqui na terra, as nossas limitações e os nossos pecados, tornam imperfeito o nosso amor, enquanto aqui na terra, devido às nossas imperfeições e os nossos pecados, nós somos inconstantes no nosso afeto, no nosso querer. No céu, o nosso amor será perfeito. No céu, o nosso afeto será constante. Nós nos amaremos perfeitamente e amaremos de verdade a Deus, acima de todas as coisas. Que maravilha, meus santos. E nós reconhecermos uns aos outros, reconhecermos os santos, reconhecermos os anjos. Nós veremos e conheceremos São Miguel. Nós veremos e conheceremos São Padre Pio. Nós veremos e reconheceremos São José e a Virgem Maria. Nós veremos e reconheceremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois bem, voltemos então. Então, São Leão Magno, ele vai falar, no chamado Tomosa Flaviano, vai falar claramente em que consiste a fé católica e essa distinção das naturezas de Cristo. Que Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, numa única pessoa divina. Vocês podem encontrar isso no Catecismo. Espero que todos vocês tenham um Catecismo em casa. Então, vocês podem encontrar no Catecismo, nos números, a partir dos números 464, 464, até o 469. No número 467, nós iremos encontrar essa afirmação aqui, que vocês podem depois ler em casa. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho Único, um só Jesus, um só Filho de Deus. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho Único, que devemos reconhecer em duas naturezas. Sem confusão, sem mudança, isto é, o Filho de Deus, ao se tornar o que não era, não deixou de ser o que era. Ele não era homem, mas quando Ele se tornou homem, Ele não deixou de ser Deus. Então, não há mudança. Então, em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, nem divisão, sem separação. A diferença das naturezas, não é de modo algum, suprimida por sua união. Mas antes, as propriedades de cada uma, são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa. Então, afirmando a fé de sempre, a fé católica. Pois bem, meus irmãos, eu sei que é algo bem teológico, mas é importante que nós, uma vez ou outra, ouçamos algo e compreendamos alguma coisa a respeito disso, que é fundamental para a nossa fé. Porque se nós negamos estes pontos, eles têm repercussão na soteriologia, isto é, na ciência que estuda a nossa salvação. Como será a nossa salvação? Pois bem, agora, imagine aqui, o Império Romano caindo, os bárbaros invadindo o Império Romano, colocando em risco a salvação dos cristãos, e o Papa Leomagno está preocupado, está atento em salvaguardar a fé. Embora o mundo esteja caindo lá fora, ele não perde os olhos do essencial. E isso, meus santos, disso nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos deixar que as preocupações externas e válidas, porque é claro que o Império Romano ruindo, era algo muito importante com o qual se devia ocupar. Mas, o Papa, embora se ocupasse disso, porque ele tratou desse problema da invasão do Império Romano, ele se ocupou pessoalmente disso, ele não se desocupou, ele não se esqueceu das necessidades espirituais. Então, a primeira coisa aqui, que deve nos trazer à mente, é o quê? Que as nossas ocupações lá fora, que as nossas necessidades lá fora, que os problemas que nós temos no mundo, embora sejam problemas reais, e sobre os quais nós devemos nos debruçar, não nos devem afastar, não nos devem afastar das nossas necessidades espirituais. Não nos devem afastar da realidade de que nós temos uma alma, e de que dela nós devemos cuidar. Porque, às vezes, nós ficamos tão submergidos, tão mergulhados, nas necessidades temporais, que nos esquecemos das realidades eternas. Realidades temporais, que tem repercussão eterna. É verdade, imagine, se os bárbaros invadissem, e destruíssem completamente o Império Romano, a existência e a subsistência dos cristãos, estava posta em perigo. Então, é claro que era algo importante. Mas, uma coisa não pode negar outra. A gente tem os olhos numa realidade, e o outro olho, noutra realidade. Nós não negamos, nós não nos, estou dizendo desocupamos, mas não está me vindo a palavra que eu gostaria de dizer. Nós não fazemos pouco caso, das realidades eternas e espirituais. Imagine aqui, que enquanto o Império estava sendo perseguido, o Papa estava preocupado com a sã doutrina dos cristãos católicos. E a pergunta é, meus irmãos, nós temos esta mesma preocupação? Nós, que nos preocupamos com tantas coisas lícitas. Eu não estou negando a liceidade. Por exemplo, nós vemos, em tantos lugares do nosso país, as pessoas se levantando, gritando, indignadas. Ok, tudo isso é muito justo. A pergunta é, existe esta mesma preocupação com as realidades espirituais? Existe este mesmo empenho com as realidades sobrenaturais? Nós estamos tão preocupados, nós temos perdido o sono também. Por que estamos nos encaminhando para a perdição? Ou somos capazes de perder o nosso sono, quando estamos preocupados com realidades políticas, econômicas? Que é verdade, tem repercussão espiritual. Mas não perdemos o nosso sono com as realidades eternas, com as realidades de Deus. Pois bem, meus irmãos, então isso deve nos trazer à tona, esta preocupação, primeiro, em primeiro lugar, as coisas primeiras, e as realidades espirituais. Deus está sempre em primeiro lugar. Segundo ponto, meus irmãos, que deve nos levar à reflexão, é o quê? Que, embora, hoje, os cristãos não ponham, pelo menos não como um problema real, como um problema teórico, ninguém põe em questão a divindade de Jesus, ninguém põe em questão se Jesus tem uma pessoa, ou duas pessoas, se Jesus tem uma natureza, ou duas naturezas, ninguém está discutindo isso. Mas os cristãos, hoje em dia, continuam com problemas teológicos, sobre os quais nós precisamos nos debruçar. Isto é, hoje em dia, não se está questionando isso, mas se questiona, por exemplo, a maneira de viver a própria sexualidade. Isto é, quantos cristãos, que não se colocam o problema, se Jesus Cristo tem uma natureza ou duas, se Jesus Cristo é Deus ou não é, mas se colocam a questão de, por que eu não posso viver a minha sexualidade, no namoro, segundo a minha vontade? Por que eu não posso fazer, tudo que eu bem entender com o meu corpo? Por que não, meu corpo e minhas regras? E meus irmãos, da mesma maneira, que o Papa São Leomagno, e é claro com ele, muitos outros padres e outros cristãos, estavam preocupados, com a pureza da fé, que naquele contexto, estava comprometida, por aqueles pontos particulares, hoje, a pureza da fé, está comprometida, por estes outros pontos particulares, mas sempre, a pureza da fé, comprometida, e da mesma maneira, que a negação daqueles pontos essenciais, comprometeria, a nossa salvação, a negação destes pontos, essenciais da nossa fé, compromete a nossa salvação, e a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo? Será que nós também temos, esta sabedoria, e esta coragem, de São Leomagno, de mesmo em meio a tantas confusões, pregar o Evangelho, com sabedoria, e com coragem? Imagine, num mundo, em que os cristãos, começam, a colocar em questão, se existe mesmo, pecado mortal, num mundo em que os cristãos, começam a colocar, em dúvida, se, o pecado, mortal, é uma realidade, digamos, é, absoluta, se ela não é relativa, isto é, aquilo que era pecado, mortal, antes, pode não ser pecado, mortal, hoje, ora, mas, a realidade do pecado, é uma realidade, absoluta, o que era pecado, ontem, continua sendo pecado, hoje, então, se, antes, a união, de dois homens, era pecado, a união de duas mulheres, a união sexual, era pecado, pecado, e isso está atestado, claramente, na Sagrada Escritura, e em toda a tradição, da igreja, é claro, que isso hoje, continua sendo pecado, mas vocês veem, que, que existem, não poucos cristãos, que simplesmente, negam isso, que, simplesmente, ignoram isso, então, percebe que, antigamente, os pontos, que colocavam, a doutrina cristã, católica, em crise, eram uns, hoje, os pontos, que põem em crise, a doutrina cristã, católica, são outros, mas a doutrina cristã, católica, está sempre sendo, posta em crise, e nós precisamos, então, com clareza, e com caridade, advertir, com clareza, e com caridade, ensinar, com clareza, e com caridade, pregar o Evangelho, e aqui, quando eu digo, pregar o Evangelho, com clareza, e caridade, eu não me refiro, apenas, aos bispos, e aos padres, mas a todos nós, vocês sabem, que vocês, têm acesso, a lugares, e pessoas, que nós, padres, não temos acesso, os seus amigos, os seus companheiros, de sala de aula, de trabalho, os seus familiares, que não frequentam, a igreja, e vocês, não podem, fechar os olhos, fazendo de conta, de que aqueles problemas, não existem, porque isso, não é caridade, ser movido, pela caridade, e não pelo amor próprio, mas padre, mas se eu falar isso, eu vou atrair, antipatia, eu vou atrair, eu vou atrair, animosidade, é verdade, mas se você, tem caridade, para com aquela pessoa, pessoa, você vai fazer isso, mas se você, só tem, amor próprio, egoísmo, desejo, de sair bonita, na fotografia, bonito, na fotografia, você não vai dizer nada, porque você, não quer problema, você não quer, animosidade, você não quer, é, embate, ter que, explicar, ter paciência, falar uma vez, duas vezes, três vezes, e outras vezes, mas continuar falando, porque eu quero, a salvação, daquela pessoa, tanto quanto, eu quero a minha, que esse São Leomagno, e os outros bispos, e os outros padres, que tanto lutaram, né, para fazer, prevalecer, a verdadeira fé, se eles estivessem, preocupados, apenas, com a tranquilidade, de suas vidas, nós não teríamos, hoje, fé católica, se os cristãos, antigamente, estivessem, preocupados, apenas, com a tranquilidade, com a comodidade, com o conforto, em suas vidas, nós hoje, seríamos, hereges, ou pagãos, não seríamos, católicos, se, os missionários, não estivessem, preocupados, em levar, a verdadeira fé, porque sabiam, que na verdadeira fé, pode haver, a salvação, que só na verdadeira fé, pode haver a salvação, eles não teriam saído, de tão longe, e enfrentado, tantos perigos, e problemas, para nos, trazer, a verdadeira fé, então meus irmãos, nós não podemos ficar, de braços cruzados, porque a pureza, da fé, continua sendo posta, em perigo, quantos cristãos, católicos, eles, usam, o dispositivo, intrauterino, o DIU, que é abortivo, abortam, porque, ah não, mas, nessa situação, é muito complicado, eu não posso ter, essa criança, isso acontece, com pessoas, que se dizem, cristãs, católicas, porque dizem, ah, mas em alguma situação, é compreensível, interromper a gravidez, isto é, matar uma criança, na barriga de uma mãe, lembrando, que, a ONU, no dia 4, de novembro, deste ano agora, logo após, o resultado, das eleições, mandou, uma carta, para, o partido, dos trabalhadores, o PT, pedindo, que fosse, que fossem, revogadas, os entraves, que fossem, revogados, os entraves, que impedem, os direitos, sexuais, e reprodutivos, das meninas, e mulheres, por direitos, sexuais, e reprodutivos, entenda, aborto, entenda, a liberação, cada vez mais, é, imoral, da prática sexual, e consequentemente, o aborto, carta, lá, que está, por exemplo, no site da ONU, pedindo, vamos liberar mais, vamos tirar, esses entraves, para que o maior, número de pessoas, tenha acesso, tenha direito, de matar, uma criança, repare, quer dizer, e não tenham dúvidas, e aí, ainda há, cristãos, que dizem, ah não gente, o padre, pregue na igreja, quem não quiser, abortar, não aborte, ah ok, então, eu não mato, os meus filhos, mas fico tranquilo, de outras pessoas, matarem os seus filhos, é isso que vocês, estão me dizendo, que, o católico, ele não deve matar, ok, mas não se importe, se alguém mata, eu acho, que se você, passar pela rua, e vir, um pai, ou uma mãe, espancando o seu filho, você vai tentar evitar, mesmo, que não seja, o seu filho, mas o filho, daquela pessoa, eu acho, que se você, passar pela rua, e encontrar, alguém, que está prestes, a se jogar, da ponte, você vai tentar, evitar, que aquela pessoa, se jogue, da ponte, porque, você vai tentar, salvar, a vida, daquela pessoa, e porquê, que você, não vai fazer o mesmo, com a criança, na barriga da mãe, porque, é que eu ouço, tantos católicos, dizendo, ah padre, para de ficar, pregando contra o aborto, querendo que as leis, contra o aborto, não sejam aprovadas, se os cristãos, não abortarem, tudo bem, mas nós católicos, não queremos apenas, que os cristãos, não abortem, nós cristãos católicos, queremos evitar, todos os abortos, porque as crianças, na barriga de suas mães, não tem quem por elas grite, e somos nós cristãos, que devemos gritar, e devemos fazer com que, com todas as forças, para que, esta lei, de matança de criança, no ventre de suas mães, não se instale, no nosso país, mas, há cristãos, católicos, que cruzam, os braços, que não se empenham nisso, ou até mesmo, que isso, praticam, com, o aborto, propriamente dito, a pílula, do dia seguinte, o Dio, as pílulas, anticoncepcionais, e não estão, nem aí, não, mas eu acho, que eu posso, quer dizer, a doutrina, cristã, católica, em risco, hoje, repito, e com isso, termino, pode ser, que teoricamente, as pessoas, não estejam, colocando o problema, da divindade, de Cristo, da unidade, de pessoa, e da, duplicidade, das duas, naturezas, perfeitas, e completas, de Jesus Cristo, que Ele é verdadeiramente, homem, e que Ele é verdadeiramente, Deus, mas, existe, ainda hoje, muitos problemas, de fé, de doutrina, que nós, cristãos, precisamos, nos debruçar, e para isso, precisamos, aprender, se você, meu santinho, percebe, que você, não é, uma pessoa, desprovida, de neurônios, que você, sabe, alguma coisa, eu queria dizer, uma outra palavra, mas, se a gente diz, as pessoas, são tão melindrosas, que com tudo, se ofendem, então, está bom, então, se você, não é, uma pessoa, desprovida, de neurônio, se você, é uma pessoa, que tem, pelo menos, o tico, e o teco, que entram, em contato, e tiram, algumas conclusões, na vida, você, pode, pegar o catecismo, e estudar a fé, para que você, possa, conhecendo a fé católica, transmitir a fé católica, defender a fé católica, ensinar a fé católica, porque, é na fé católica, que se encontra, a verdadeira salvação, e foi porque, creram nisso, que muitos cristãos, morreram, foi porque, creram nisso, que muitos cristãos, vieram de tão longe, para nos evangelizar, que nós, não nos esqueçamos, desta verdade, que é fundamental, para a nossa fé, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Amém. Amém.